aí eu ensinando ela eu vou dar agora o que? o comando pra ela recua, subi na mão, recua ela veio pisou, eu gratifico na hora pra ela tá? aí eu venho aqui fazendo festa dou novamente deitar aí peço pra ela esperar ela tá de longe aí eu vou subir a mão recua 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 muito bom eu sempre espero ela entrar no meio das minhas pernas pra fazer a confirmação eu nunca vou fazer a confirmação se por acaso ela for parar lá ou vir aqui, tá bom? sempre espero ela entrar no meio das minhas pernas onda juntou eita ela tá lá eita fica eu fiz muitas vezes ela próxima e fui tomando distância tomando distância né ela tá lá vou fazer o que? ó recua recua ó recua 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 ok bravo muito bom muito bom muito bom então essa é a parte inicial agora eu vou eu vou dar uma pequena ajustada na motivação então eu vou mostrar agora um grande segredo que também reforça o cachorro ter essa base inicial sem nenhum momento precisar de apoio de treinar isso através de um corredor formando parede é muito errado o cachorro ele fica preso a esse condicionamento que sempre vai ter que ajudar ele se em algum momento que nem aqui ó vem cá Ronda deita deita se em algum momento ela precisar vir andar de ré pra cá se você condicionar ela trabalhar com barreiras na lateral só dela olhar que tem essa barreira às vezes ela pode acostumar que o corpo dela encostava numa parede ou encostava num cercadinho porque o cachorro ele forma alguns padrões que você tem que ficar muito atento em observar se ele tá entendendo realmente de uma forma limpa o condicionamento ou de uma forma suja então barreiras pra ensinar o cachorro a se afastar é um comportamento sujo o próximo